Boa tarde, boa tarde, vamos fazer a nossa primeira live do ano Acabar esse jogo aqui que não acaba Não deixando bem o que a gente tava fazendo Tem muito dinheiro pra gastar pra ele ter com pouca mão de obra Provar uma segunda lei ao mesmo tempo Tem outra lei boa pra provar? Porque só tem duas leis pra mim Passar quatro mil é foda pra gastar nisso Mas acho que é um investimento válido Pra gente ganhar mais XP nas missões Mano, essa arma eu acho que ela tá de sacanagem Quem não fala quando acaba melhoria, tá muito estranho isso Tem uma arma de volta, porque já foi duas missões e ainda não terminou de moderar Tem medo do último nível lá Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui agora de missão Tá, missão da história é level 12 Eu não tenho ninguém em level 12 Eu tenho level 10 Já deixei treinando Eu não sei, essa grande quantidade de experiência Isso deve ser grande mesmo Eu não sei, essa grande quantidade de experiência Isso deve ser grande mesmo É só esse inimigo tenso lá do... Das florestas, né Deixa eu só lembrar como é que tá aqui com a gente de vocês Ah, esse vai ser útil Vamos fazer aquela selvagem, né Nesse time mesmo Except that it seems to be My knights They don't know yet what they are facing The Wild Hunt is the darkest face of the sheep I'm so glad you are here Right on time Those devils will attack any moment now Right on time The village has... Tá, talletá D1 Regale que não dá pra salvar a nossa missão Até não acabar esse primeiro combate infernal A Megumi Respec Despite the Seja Do Eredin mesmo, apressado selvagem Esse cara aqui é meio cheatado Vou nem avançar muito pro Cavaleiro Negro não tomar todos os tapas Vai ficar uma boa aqui Tem que pegar cover Agora sim Isso, não pisem na gosma preta sinistra O que? Tôr e glória Eu estou aqui para servir Eu posso levar todos eles Acho que vou deixar esse tapinho todo aqui e vou trocar com os vermóveis O que? Eu estou aqui para servir Eu estou aqui para servir Eu estou aqui para servir Estou louco O cara não morreu com o negócio Vai vir mais cara agora lá Olha aquele invernal, olha que bicho é sinistro Eu estou aqui para servir E aqui, toma a guardia E aqui, toma a guardia Você está pegando cover Você está preparado Você está preparado? Não tem como acertar os dois sem acertar o aliado aqui Não tem como acertar os dois sem acertar o aliado aqui Que acaba me acrapalhando bastante Enfim, vamos pegar o cara do inverno aqui Enfim, vamos pegar o cara do inverno aqui Ah, perdi Ah, eu vou falar que esses caras são cheatados Ah, eu vou falar que esses caras são cheatados Ah, eu vou falar que esses caras são cheatados Vem para cá que você vai ter cover Vem para cá que você vai ter cover Vem para cá que você vai ter cover Melhor nesse que está dando mais dano na flash Puta, pegar da mural não vai dar nada Eu não posso levar Boa, não matou amigo Power and glory Preciso Preciso E agora eu vou te ver aqui Confio não Sua mão é minha Ah 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 galvan Tome Feliz 不用 Mas eu vou bater assim Tá Não aprendendo Foi necessário Nossa, mas não sobrou um dos caras Não Finca a decisão Faça o meu V. V. Seu Senhor? Ataca! O que? Você vai pagar! Eu vou garantir a kill também porque a situação está triste e dramática então é bom não ficar brincando Eu acho que o negócio dura uma cota antes e a coisa não está durando nada Minha skill Eu vou nerfado ao vivaço Acho que o desenvolvedor está assistindo minha live Só pode ser O cara está assistindo minha live e está usando muito esse skill Vamos nerfar ele que não está dando Só pode ser Toma outro verme na cara de vocês aí Vamos buscar esperto Eu não vou meter o pé, não vou ficar brincando não Aqui eu não sou best Quanto mais longe eu puder ficar com esses caras é melhor Esse é o primeiro combate da missão, imagina Imagina como não vai vir os próximos Imagina como não vai vir os próximos Eu vou pular do lado do jovem ali Vou pular do lado do jovem ali Você Ela está pegando cor pra caralho aqui né Preciso de 4 PA pelo menos Não vai dar muito dano, mas Não vai dar muito dano mas... Toma outro Seu Senhor? Você acha que você pode me matar? O que estamos esperando? O que? Estou esperando a sua comandante Lá de volta mais forte Toque na carinha dele Não dá para ir até ali e pular Cavalando negro ele é quase um spellcast Porque só consigo andar com ele e soltar sangramento Não dá para chegar perto de nada O que? Para o Camelot! Congelado? Pronto! Faça sua mente! Estou aqui para servir! Poder e Glória! O que? O que? Agora vai tomar gostoso! Está doido cara, esses bichos não é brincadeira não! Agora eu posso salvar? Um... Que? Esse massacre é um ato de mal! A shame em mim e a shame em mim! A shame em mim! A shame em mim! Não mais idando em minha mão! Bem-vindo ao campo Essas noites ainda não sabem o que está esperando O Wild Hunt mostra o cara mais cruel dos herpes Nós falamos Os Sid fizeram isso, não foi? Não vejo diferença O mestre da caça? Um Shih Warlock Que sacrificou o seu próprio próprio para tornar a Revenção Fez de carne Ele fez tudo isso? Não, foi um Shih Lord O mestre da caça não é atingente Ele está comando o Wild Hunt das sombras da terra Eu sugiro que você vá para sua vida Eu posso salvar você também Eu posso atacar Essa poção Eu prefiro atacar Essa voca não ajuda em nada O que você seria? O bravo leão que caça ratos? O que você seria? O bravo leão que caça ratos? O bravo leão que caça ratos? Agora eu vou encerrar essa caça ratos Eu vou aproveitar Então tá bom! Pronto! O que? Eu estou pronto! Aqui, eu posso eles todos! E o que estamos esperando? É hora de alimentar as ravens! O que é isso? Muito tarde para correr agora! Faça sua mente! O que estamos esperando? Não, nunca queira! Ataque! Eu estou aqui para servir Deixa o cara sofrer no piso podre Falou pra caralho, não sei o que ele falou e é sobre isso Derropei o bicho na morte Mas é um estado de mente O que ele deu para servir? Eu sei que ele ainda fica mais forte E aí é isso aí, eu fiquei colhendo umas duas horas, vocês acham que tinha visto que ia acabar o evento, aí eu puxo um mapa novo, uma hora e quarenta e nove né, então, uma hora e quarenta e nove eu abro um novo mapa Deixa eu ver esse acampamento que esse cara falou aqui, que provavelmente vai estar sob ataque A campfire Oh no Eu não encontrei o Capetão não, mano Ah, esse cara aqui Acabe logo com isso Nós sabemos que os XI já estão planejando um ataque nesse campo, sem você nós estamos perdidos, nós somos soldados médicos, não um armário de knights Nós temos 14 soldados, incluindo eu e o resto são vilares Eu não posso defender duas entradas ao mesmo tempo, mas eu poderia tentar bloquear uma, você poderia lidar com a outra? Pô cara, isso pode parecer uma escolha difícil, esquerda ou direita? Eu vou na esquerda porque eu sou penhoto, então eu espero que a esquerda seja mais tranquila Pelo soldado de bossa que vocês tem aí Pelo soldado de bossa que vocês tem aí Pelo soldado de bossa que vocês tem aí Primeira coisa Vou colocar isso aqui na porta Primeira ação de tudo Pimba Aí eu coloco um vermezinho aqui Pimba Aí dá 100 elementos pra esse cara aqui Pimba Aí dá lentidão pro outro Pimba E aí aqui com o Sir Morded, joga esse cara pra trás Pimba Vai ficar tomando dano aí Aí Overwatch, ninguém passar No corredorzinho Cavaleiro e Glória Cavaleiro Negro Vai vir pra cá Espera essa oportunidade para o lado de todo mundo Você vai... deixa eu ver... Dá um dead pra cá Pimba Pimba Nesse cara do meio Power and Glória Glória Power and Glória Aqui eu acertaria 3 sem machucar ninguém Eu estou pronto Faça sua mente Meu foguinho já se foi Lá também O que? A hora de alimentar as ravens Se eu pular aqui eu acerto 4 Incluindo o Morded Que é o problema Também posso botar esses aqui Acertar 3 Já deixo esse cara em choque Aí eu poderia dar vulnerabilidade nesse cara aqui Acalando e finalize Eu estou aqui para servir Invoco um Vernor para bloquear o caminho Invoca um Vernor para bloquear o caminho Atira aquele campeão ali De novo não da? Ok De novo não da? Ok Aí você finaliza Vem pra cá Marca o cara lá no final E pimba Vai sobrar pra defender os dois Tem quase certeza O que estamos esperando? O que estamos esperando? O que estamos esperando? Eu estou listo Para o meu Camelot Pois é, tem pouquinha música que toca Não são boas também, mas tem umas boas Mas jogo indie, difícil de ter muita coisa Como o cara correu? É uma coisa que está quase Os cara não vão matar ninguém Tô nem brincando, os cara não vão conseguir matar ninguém do lado deles Música de flauta é foda Eu posso eles todos Para o meu Camelot O que estamos esperando? Resgate os PNJs, 10 de 10 vivos Mestre, eu não sou obrigado a salvar seus personagens não Power and Glory Eu estou aqui para servir Esse aqui não é meu exército não, estou aqui só ajudando Eu achei real que ele ia segurar um lado pelo menos Power and Glory Fui inocente Até o capitão desses caras é uma merda Para o que estamos esperando? Para o que estamos esperando? O que você serve? Para o meu Camelot! O que? O que? Cadê o mais campeão rápido? Porque o cara é chato, velho! Você está pronto para lutar? Com a habilidade do cavaleiro dele O que você faz é isso Aí você Você vem pra cá Pode dar um overwatch pra cá Que esses caras melee vão querer vir pra cima A parte boa é aqueles caras alinhadinhos bonitinhos pra gente Você não pode me matar Tem hora de curar os ravens Entra na frente Tem dois arqueiros lá atrás pra lidar Tem hora de curar os ravens Lá de novo É isso? Eu estou pronto Eu refuso de morrer Torre e glória Torre e glória E se eu dar só um passeio em plato, dá para fazer a corrida? Over Verme do lado dele Slow Sangramento E vem para cá Vem até aqui Mordred Mordred Top 10 agrupamentos mais bosses dos animes Ah, morreu O que eu ganhei com isso? Absolutamente nada Só perdi meu tempo É esse que a gente ganha É esse que a gente ganha Nos próximos dois encontros Os coxs vão curar Se tem um cavaleiro negro já vai de base de novo Coxa um pouco de comida para mim Ok, aqui é suave Eu vou pegar a vitalidade A armadura também é boa, mas sem a vitalidade é maior que a gente morre Eu acho que eu mereço um tempo mais longo Eu nem vou vir para cá Porque vai aparecer outro encounter Sei lá da onde Eu já desconheço esse jogo Porque eu não confio nada não O outro cara tem que estar por aqui Eu acho Tudo meu Não tá então Agora vamos para a armadura E falta agora achar o último encounter E falta agora achar o último encounter Não, ele deve ser ali onde eu não fui agora Ainda bem que eu vim para cá primeiro Bom dia a você Meu nome é Arthur E eu sou o comandante desses soldados Acho que era o Rei Arthur É mesmo? Eu conheci o Arthur Confira-me Eu não sou ele Nós estamos procurando a cidade por sobreviventes Eles continuam atacando Nós perdemos muitos meninos Eles estão em algum lugar atrás de nós Nos escutando e nos procurando Um por um Então o que você está esperando? Eu tenho muito poucos meninos para atacar Mas se você nos deixasse Nós iríamos te seguir sem hesitação O que é o cara então? Ah, não compensa O lugar do que não está sendo ganhada Com licença Eu me recuso a ficar me matando por um combate que eu não vou ganhar porra nenhuma Isso aqui não é que nem XCOM que você mata e ganha XP Isso aqui ganha XP na missão O que é isso? Mais coisas para explodir Se chegar lá faz todo o sacrifício para ganhar um item azul Estou carregando Eu acho que eu ganhei uma festa Interessante O que é isso? Eu costumava ter alguma influência sobre o XCOM Eu poderia lhe falar dessa loucura todas as vezes Se aqueles caras fossem meus soldados eu estou torcendo para os vilão Amém Ah, eu acho que é aqui Justamente onde estava o Mano Druida. Isso não é? Inteira por aqui então? Ou é aquele cara lá mesmo? Aqui não fala se é o líder, é difícil saber. Não tem. 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 Ainda visto no mapa. Só achando que aquela galera era lá mesmo então, não tem outro combate aqui. Aqui eu olhei, fui até o final, só pra confirmar eu vou lá de novo. Tá, é aqui. Finalmente. Eu poderia sentir seu sangue de longe. Eu poderia ouvir seu viajamento nas cães. Faça sua mente. Agora vamos ignorar essa galera que tá atrás da gente? Que tal? O que estamos esperando? O que você está esperando? O que? O que você está esperando? O que você está esperando? O que vocês estão esperando? O que você está esperando? Se eu ficar parado jogando magia eu vou fazer o mesmo. Dama do inverno aí cara, colocaram o vilão de uma RPG aqui Nem pedi Ah é, não consegui atacar de verdade Não consegui atacar de verdade Não consegui atacar de verdade Ainda bem que eu tenho dash ainda né Make up your mind Make up your mind Ready Power and glory What are we waiting for? No Put them down I am ready What are we waiting for? I am ready 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 What are we waiting for here? I am ready I am ready I am ready Aqueles caras lá que quando você conclui e não tem nenhum baú pra você pegar de tesouro no mapa O jogo não deu alerta nenhum Então se eu tivesse feito aquele combate inteiro lá atrás Eu só ia ter perdido a vida toda Ah, vai se curar rapaz Aqui é outro que ficou zoado, Cavaleiro Negro Ah, na verdade você não tem ferimento, só perdeu vida Serborz, indisponível para missões devido ao traço do herói Preguiuz, não participa de 3 missões em sequência É mole isso Runa do Abala Terra Mais santidão para ataques em área, isso é bom aí, mas é caro É muito bom esse negócio aí Você quer saber uma coisa, minha arma tá pronta velho? Mano, não é possível, de verdade, não é possível um negócio desse Não melhorou nada essa porra, essa arma Eu coloquei essa bagagem aqui e não aumentou nada É isso mesmo? Ou terminou de aumentar, mas não sei Pra mim não aumentou nada Ou aumentou, mas sei lá Nossa cara, que bagulho estranho Essa forja foi um dos últimos negócios que eles colocaram no jogo, mas... Eu não senti muita coisa não Não senti muita coisa não Ahn... vamos colocar agora Vamos colocar... Vamos tentar armadores 2 Vamos voltar de novo armadores 2 Vamos voltar de novo armadores 2 Testão Armazilha de gás Bedevere Fura Extrema Almadura Sentinela Dagonet Nevoa Tem que deixar a galera treinando que está abaixo do meu level Como o Sr. Bors está com preguiça, eu vou ter que usar a Dream Drain, dependendo da missão Então, vamos mandar o Tristão para treinar O Brunor também é brabo, mas o Brunor mesmo com esse level baixo ele consegue virar muito bem nas missões Então vai a Gwynevere A Gwynevere É Só talvez deveria estar melhorando mais essas coisas aqui, mas não sei. O treino consegue 10% de XP por missão para o treino grátis, mais 5% de PV permanente para cada herói e possível herói, isso é bom, vai gastar. Cada herói e possível herói ganha mais um de armadura, também é útil. Os arpoções não consomem PA nos encontros, olha esse aqui também, maravilhoso. Mas eu gostei de aumentar a armadura aqui. É, vou gastar esse bagaço aqui. Talvez eu me arrependa. Sombras do passado. Viajantes e plebeus estão pedindo uma audiência na corte. Tagarelando sem parar sobre os soldados perdidos, com estranhas pulmas nos elmos que estão vagando sem rumo por Camelot. Eles surgiram de um antigo cemitério subterrâneo que rebolta aos primórdios de Avalon, uma caverna que alguns creem serão uma passagem para o outro mundo. Ninguém sabe porque os soldados de aparência romana mortos há muito apareceram. Será que eles não queriam ter acabado uma guerra contra a Britânia e acabaram aqui? Viveria o cavaleiro para selar o portal para o outro mundo com um ritual. Mandarei. E vou mandar... O grande Sorbala, né? Que faz todos os aspectos que eu quero fazer. Falta só um para pegar a Morgana, amigos. Só um para pegar a Morgana. E aí Deixa eu até mandar um zap para ver se eu lembrei de um negócio que tinha que resolver hoje. Só um para pegar a van para um caralho. Opa! Banditos são talentosos. Os viajantes que chegam a Camelot têm contado histórias divertidas de alguns bandoleiros com um talento especial para filiar os cantos mais recôndipos do reino. O bandido é que não falo por aqui, mas eles conseguiram se safar de todas as criativas de captura. Dizem até que desbravam os reinos do Cid, o boss profundo. Eles dariam vassalos muito úteis para Sermordage. Talvez que eu poderia dar tábola redonda certo e consiga convencê-los a se aliar. Mas primeiro temos que encontrá-los. Os bandoleiros, né? O Percivou jamais conseguiria fazer alguma coisa. Então vai o Bendevier, sei lá se ele consegue. Eu acho que dá pra tentar fazer história agora, porque todas vocês estão fodas. Depois que nós tínhamos salvado a Bodicea, a reina de sua prisão mágica em Avalon, eu suspeitava que algum dia nós ouviríamos de ela novamente. Acabou que eu estava certo. Eu acho que provavelmente para recrutar a Bodicea. Ela está procurando um caminho que poderia levar ela para as regiões mais profundas do outro mundo. Nós deveríamos encontrar ela novamente. Agora que a porta para o Deepwood foi aberta, Nós deveríamos continuar nossa jornada em uma flor mistica da Shia. O próximo fragmento de a alma de Arthur está em algum lugar lá. Escrevendo naquele burro verdão. Eu ainda não me deixei de encontrar o reino de Férias. E pedi-lo para me ensinar sobre o Seeli e o Inseeli. Vamos ver como estão os equipamentos aqui. Porque essas missões não dá para a gente brincar. Enqueciendo naquele burro do programa de Férias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tem dois... quatro arqueiros? Tá porra, velho. Eu preciso de... sete bagulhos pra fazer meu combo. Ah, posso ficar aqui atrás também, né? Perceba choquezinho. Tchau, tchau. Eu acho que é bom usar esse aqui, velho. Só pra você tancar os arqueiros. Só pra você tancar os arqueiros. O que você faz, meu amigo? O que você faz, meu amigo? Golpo elétrico, teleporte, produção de força... e escudo de gelo também. O que você faz, meu amigo? Um protetileta dos arqueiros, Um protetileta do arqueiros. Death to a rifle você não pode morrer na missão. Get over here. Ainda bem que é uma intermadura. Power and Glory. Blessings. Ele é molhar fogo? Acho que não. Qual é a sua permissão? Música. 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 Ah porra, deixa o cara jogar mano, agora o cara que ta invulnerável, Dr. Dwight não fazer nada, o cara foca o personagem com tudo mano, dá uma raiva isso O Lorde é meu witness Para o meu Camelot Mas congelou dois caras antes de morrer ainda I serve the Lord Blessings Power and Glory Um bom sacrifício para os espíritos Um bom sacrifício se sente a ser ameaçado pelos deuses Um bom sacrifício se sente a ser ameaçado pelos deuses Um bom sacrifício Um bom sacrifício Um bom sacrifício Um bom sacrifício deve ser meu Para os meus forefatos! Eu posso lhe levar! Aura de gelo! Aura de gelo! A cada nova turno se você tiver adjacente a herói, ela só fica com a quantidade de dano na arma, mas só fica com a fila! Fique com a sua mente! Pronto! Eu servei o Senhor! Eu não posso lhe levar! Sem merda para o mal! Faça a sua mente! Não precisa descer uma célula aí não, Margaret! Eu não posso lhe levar! 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 Para meus forefatos! Resiste, matem-se O que eu estou vendo aqui não parece ter um portal aqui, eu não sei se... Ai, vamos lá, acho que eu não tenho como fugir dos combates não. Essa unseelha doura encontrou a porta que sua mente criou. Nós devemos matar ela e seus seguidores. Não há outra escolha. Pronto. Pronto. Sinners shall bleed. Power and glory. The Lord is my witness. What are we waiting for? Ready. Nome can stand in my way. What? Blessings. Perfect. For my Camelot. Which one should I take? Make up your mind. Level 2. What is it? I can't do anything. 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 Marca e empurradão Aposto que quando eu tentar selar vai ter outro combate A dama me disse que você explicaria tudo Aí sim Vamos brigar com o Cavaleiro Verde Por que eles não o matam? É claro Não importa, vamos lá Fique paciente, você precisa aprender como controlar a sua mente Ou você vai se perder no ar de fundo novamente Eu vou te dizer o que fazer Mas primeiro temos que selar outro fragmento Você não está sonhando Estes lugares não são ilusões São fragmentos da realidade O que é isso? Mercador, mano? Pare de resmulgar, onde está seu senhor? Catacumba, tesouro, já estou gostando dele Ele é um bom lord Um verdadeiro homem E um grande guerreiro Pelo menos que você seja perto da sua fogueira Claro que você pode Mas, por favor Não pegue a nossa comida O Sr. Durwald nos punha Já que mencionou isso Eu vou pegar o que eu quiser Finalmente, algo para plumbar Ah, se liga rapaz Tem um play de tirana aqui Mesmo que eu tinha salada Eu ia pegar mesmo assim Olá tudo bem? Desculpe aí, noble knights Eu sou Sr. Durwald Eu não estou procurando problemas Sim Nós somos pesquisadores Nós tomamos o que pudemos E lutamos por isso Esse é nosso peixe E você não pode tocar Ahn... Engano seu O baú é nosso agora Nosso baú Ahn... Você já escolheu morrer A partir do momento que apareceu Uma barra vermelha em cima de você É isso Se apareceu uma barra vermelha A partir da sua cabeça Você morreu Nossa, eu acredito as regras É o jogo Pronto O que? O que estamos esperando? O que é? É isso É isso É isso É isso Eu vou ver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto